Então, o meu maior orgulho dentro da propriedade é essa redução de tempo que a gente teve de abate dos animais, de passar de quatro anos para dois anos. A fazenda Santa Amélia, ele adquiriu ela no ano de 1989, na época tinha um pouco de agricultura, ele passou toda ela para a pecuária. No ano de 1992, ele adquiriu a fazenda Pontal do Tigre, aí foi onde ele começou todo o trabalho com recria e engorda das propriedades. Tudo começou lá atrás com uma parceria de nutrição animal, onde precisávamos naquela época de melhorar todo o rebanho, desde a parte da cria, recria e a parte da engorda também, da propriedade. Hoje a propriedade na Pontal, hoje, fica concentrada na maioria da parte da cria, que é a parte da vacada, onde esse ano estamos inserindo a parte da IATF, a parte reprodutiva dos animais, onde a gente vai colocar o cruzamento industrial. Sempre priorizando a retirada desses animais na parte da engorda, animais mais precoces, mais gordos e com melhor acabamento de carcaça. De lá para cá, também, a gente firmou uma parceria com o laboratório JA, Saúde Animal. E de lá para cá, também, a gente vem utilizando dezenas de produtos que vêm se destacando em nossa atividade aqui no campo. Como o Probezerro, Frigoboi, na IATF, estamos utilizando o produto Catofos, que vem demonstrando um potencial enorme na taxa de preenche dos animais. Catofos